Música Hoje o assunto é reintegração de posse na prática e você precisa saber para que serve, como elaborada, quais os requisitos da ação de reintegração de posse. Então vamos lá, vamos partir do começo, da origem. Quando falamos de reintegração de posse, é oportuno falar da origem. A ação de reintegração de posse vem das ações possessórias. Nós temos o Código de Processo Civil, inclusive novo. Esse Código de Processo Civil, ele traz o procedimento especial. No direito nós temos o procedimento comum, procedimento especial e o procedimento de execução. O procedimento cautelar é um procedimento de urgência. No passado, no antigo código, ele tinha a vida própria, hoje não. A vida dele é curtinha, porque vai ocorrer a fusão com outro, ou procedimento comum ou procedimento especial, com outro procedimento. Então vai ocorrer a fusão. Fato é que o novo Código de Processo Civil manteve as ações possessórias como ações de procedimento especial. Nas ações possessórias, o professor classifica a ação possessória como uma ação para recuperar o imóvel, recuperar o imóvel perdido ou parte dele ou na iminência de perder. Para entender isso, vamos conversar sobre isso, olha só. Quando a gente fala de ação possessória, nós somos três, três ações possessórias diretas. A primeira ação possessória é chamada reintegração de posse. Para ficar mais fácil, para ficar mais didático, é a perda da posse total. Tanto é que a ação de reintegração de posse pode ser chamada também de ação de esbulho possessório. Por que esbulho possessório? Porque na verdade é a perda da posse total. Então sempre que eu penso em uma medida judicial para recuperar a posse do imóvel, eu vou pensar na reintegração de posse. Mas eu preciso fazer prova da posse. Além de fazer prova da posse, eu preciso também provar que eu perdi a posse total. Ok? No segundo momento, já falamos da ação de reintegração de posse. No segundo momento, nós vamos falar da ação chamada ação de manutenção de posse. Essa ação de manutenção de posse é uma ação interessante. Por quê? Eu não perdi a posse total. Eu perdi parte da posse. Então é a ação de manutenção de posse que eu vou usufruir para conseguir recuperar a parte que eu perdi do imóvel. Ou seja, a parte, a posse que eu perdi daquele imóvel. Eu não perdi o imóvel inteiro, né? Diferente da ação de reintegração de posse. Nós temos ainda um terceiro instrumento, que é o instrumento chamado também de interdito proibitório. Esse instrumento é um instrumento preventivo. Ou seja, o meu cliente não perdeu o imóvel. Ele pode perder a qualquer momento. Um exemplo clássico que eu dou em sala de aula é aquele exemplo, né? Um pessoal de vermelho do lado de uma fazenda gritando assim, vamos invadir sua posse, vamos invadir sua posse, vamos invadir sua posse. Professor, tem que esperar acontecer a perda da posse total ou a perda da posse parcial? Não. Eu posso utilizar de um instrumento para prevenir. Ou seja, existe uma emissão de ocorrer, uma iminência de ocorrer, né? Uma iminência de ocorrer, uma emissão. Ou seja, uma emissão, uma invasão, adentrar na posse. Então, com isso, eu vou utilizar aí a ação de interdito proibitório para evitar o dano. Para evitar a perda da posse, seja parcial ou total. Então, veja bem, quando a gente fala de ações possessórias, nós estamos falando de ações de procedimento especial. Procedimento especial são ações tratadas de forma especial. Por quê, professor? São tratadas em virtude de alguma alegação, né? Algum fundamento político, social, não interessa a qual. Mas o fato é que o procedimento especial são ações tratadas de forma especial. Ou seja, prazos diferentes, requisitos diferentes. Então, quando eu falo de ação de procedimento especial, eu preciso tomar cuidado, porque normalmente tem algo de diferente, ok? Quantas ações possessórias nós temos no Brasil? Segundo a legislação, professor, ações possessórias diretas de procedimento especial, nós temos três. A primeira, ação chamada ação de reintegração de posse. A segunda ação, chamada ação de manutenção de posse. E a terceira ação, chamada de interdito proibitório. Essas três ações são as únicas, exclusivas, possessórias de verdade. Chamadas pela doutrina como ação possessória direta, ok? O professor classifica também as ações possessórias indiretas. Hoje, em relação às ações possessórias indiretas, é oportuno esclarecer a ação. Nós temos a ação reivindicatória, que o objetivo é o mesmo, recuperar a posse, mas o fundamento é outro. A ação reivindicatória, o fundamento é com o domínio. E domínio que o professor fala é registro, ou seja, não adianta fazer a ação reivindicatória com escritura pública e falar, olha aqui a prova do domínio. Não, domínio, quem acompanha o Questão de Direito sabe disso, não faz mais confusão. Domínio é domínio, registro é registro. Professor, domínio é domínio, registro é não. Domínio e registro é a mesma coisa e posse é posse. Então, quando eu falo de domínio, registro e propriedade é a mesma coisa. Domínio, registro e propriedade é a mesma coisa. Posse é outra coisa. Quando eu não tenho um imóvel no meu nome, ou seja, não aparece no cartório de imóveis, na certidão de matrícula de propriedade, ou na certidão de transcrição, anti-73, se não aparece nenhuma certidão de propriedade no meu nome, eu não tenho a propriedade. Professor, o que você tem então? O que eu posso ter? Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa nós vamos chamar de posse, hein? Ou nós temos o domínio, ou nós temos a posse. Quando eu tenho o imóvel no meu nome, no registro de imóveis, legal, eu tenho um domínio, eu tenho um registro, eu tenho a propriedade. Quando eu não tenho isso, eu tenho qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa nós vamos chamar de posse, ok? Posse. Através de um contrato feito de forma equivocada, através de um contrato correto, seção de direitos possessórios, mas fato é que quando eu não tenho o registro, eu só tenho a posse. Muita gente, o leigo, ele aparece com a escritura pública, até para o corretor, né? E fala, corretor, advogado, tá no meu nome, olha aqui, ó. Aí você olha aquela escritura pública. Então você tem que explicar. O senhor, a senhora, não tem a propriedade. Como não? Tá aí, tá no meu nome. Não, você tem que explicar. Você tem que explicar que a escritura pública, quando eu falo de escritura pública, não é registro, são coisas diferentes. Professor, como que funciona o direito registral, a lei 6015 que trata desse assunto? Eu preciso fazer uma escritura pública para conseguir fazer o registro. Nós temos o Código Civil e existe um, algo taxativo dentro do código. Todo imóvel, objeto de transação, ou seja, alienação, acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer a escritura pública. Quem faz a escritura pública é o tabelião. Tabelião faz a escritura pública. Eu pego essa escritura pública, após recolher os tributos, e faço o devido registro. Professor, não é a mesma coisa? Não é, são serviços diferentes, né? Escritura pública e registro. Professor, por que é oneroso no Brasil fazer o registro? Por causa disso, né? Porque nós temos que pagar a escritura pública, os tributos, e depois pagar o registro. São serviços diferentes. Registro de imóveis, registra. Tabelião faz a escritura pública, ok? Quando eu tenho o registro no meu nome, a ação que eu vou usar, reivindicatória. Mas eu tenho que ter o registro, hein? Não vai aparecer com escritura pública ou com um contrato de gaveta que não vale, tá bom? Olha só que interessante. Então nós temos as ações possessórias diretas, você já sabe tudo. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Vamos deixar de lado e vamos para as ações possessórias indiretas. Nós temos a reivindicatória, que é a ação que eu utilizo com a finalidade de recuperar a posse, porém com fundamento no domínio. Outra ação interessante, que eu tenho a emissão da posse. Emissão da posse, em outra oportunidade, você que acompanha o nosso programa, é a ação da primeira vez. Eu nunca tive a posse do imóvel. Se eu comprei no leilão, ou ainda nos adicados da caixa, e tem um terceiro morando lá, é a ação que eu vou utilizar, a ação de emissão da posse. A jurisprudência e a doutrina criou agora uma terceira possibilidade, hein? Que é a ação de resgate. O professor não sabia dessa. É. A ação de resgate é uma novidade, hein? O advogado atualizado. Quem advoga mesmo, quem tá sempre verificando, estudando, sabe que hoje nós temos uma possessória indireta a mais. Qual, professor? A ação de resgate. A ação de resgate é uma ação para recuperar o imóvel. Como assim, professor? Toda vez que eu vendo o imóvel pra você, e por algum motivo eu faço um pacto com você, você aceita, inclui nesse contrato de compra e venda a chamada cláusula de retrovenda, retrovenda ou retrocesso, como é utilizado em outros estados. Eu, incluindo essa cláusula de retrovenda, você, comprador, se eu quiser de volta, vendedor, você é obrigado a vender pra mim. Eu vou até você, você comprou meu imóvel. Depois de dois anos, pode chegar até três, chega em você, fala assim, olha, ô comprador, eu quero imóvel de volta, eu vou te devolver o dinheiro corrigido. Você vai virar pra mim e falar, nananina não. Aí o que eu faço? Vou te processar. Ação de resgate, tá? A ação de resgate tá vinculada a cláusula de retrovenda, que é um adjeto especial, conhecido também como um pacto especial, ok? Quando eu falo da ação de resgate, por analogia, olha que interessante, hein? O direito atualmente muda toda hora, né? Uma mutação constante. Hoje essa ação de resgate deixa de ser aplicada somente nessa situação, no passado, e hoje começa a ser aplicada também em diversas situações. Quais, professor? Aquela situação que eu vendo o imóvel pra você, você não transfere as contas de consumo para o seu nome, não transfere o IPTU para o seu nome, me gera uma multa ambiental, ou seja, eu vendi pra você, mas você tá me gerando prejuízo. Você fez até o registro no cartório, tudo certinho. E eu posso ingressar com uma ação de resgate contra você. Olha que mágica essa ação, hein? Deixa de ser uma ação aplicada só na cláusula de retrovenda e começa a ser objeto também. É importante falar também, quando a gente fala de possessórias, indiretas, falar das ações de direito de vizinhança, né? O direito de vizinhança, professor, eu nunca entendi direito de vizinhança, vou explicar de uma forma didática pra você. Direito de vizinhança vai se resumir em três S, saúde, segurança e sossego. Quando eu tenho direito em relação ao meu vizinho, processar o meu vizinho? Quando ele mexe os seus três S, com a sua saúde, com a sua segurança e com o seu sossego. Saúde, segurança e sossego representam o alicerce do direito de vizinhança. Então as ações de direito de vizinhança atualmente também são consideradas possessórias indiretas, hein? Não vamos confundir possessória, possessória de verdade são as três. Mas a doutrina, de forma inteligente, encaixou essas ações perdidas no mundo jurídico como possessórias indiretas e a coisa ficou bem organizada e aí fica realmente mais fácil e didático de entender, tá bom? Outras ações importantes, também que são reconhecidas como as ações possessórias indiretas, nós temos aí a ação de marcação ou divisão de área ou terra particular. É a ação do Berdinário de Mezenga. Lembra da novela O Rei do Gado, né? O sujeito põe a cerca pra lá, outro põe a cerca pra cá, outro põe a cerca pra aquela briga. Isso é infernal. Qual que é a ação que vai acabar com isso? A ação que vai delimitar, retificar ou ratificar a metragem correta do imóvel, tá bom? Então essa ação adequada, olha quantas ações nós temos. Mas vamos lá, olha que interessante. Voltando aqui. Professor, a ação de reintegração de posse, qual o grande objetivo? Eu já sei que essa ação, ela é espécie do gênero na ações possessórias de procedimento especial. Parabéns pra você, hein? Quando eu falo de ação de reintegração de posse, vamos pra prática agora. Agora, essa ação tem o objetivo de recuperar a posse total, também conhecida como ação de esbulo e possessório. Eu posso usar os dois nomes, hein? Mas fato é que essa ação eu tenho que fazer prova da posse. Eu não posso fazer a ação possessória, muito menos a ação de reintegração de posse, sem provar que o meu cliente teve a posse. Nós temos o artigo 927 que trata sobre o assunto. 927, 927, 927, 927, 922. Os artigos tratam do assunto de posse. E quando a gente fala de posse, para usar uma ação possessória, o primeiro ponto é fazer prova da posse. Professor, como que eu faço prova da posse? Eu faço prova da posse com diversas provas. Nós temos o direito de duas provas, as provas orais e as provas documentais. Quando eu falo de provas orais, eu estou falando da testemunha, do depoimento pessoal das partes, que é objeto de prova. E quando eu falo de prova documental, eu vou falar de quatro provas que eu posso usar para aprovar a posse. A prova em sentido estrito, que é tudo que é palpável, ou seja, documento, um contrato de gaveta, uma escritura pública, um formal de partilha, uma conta de consumo paga, multas ambientais. Mas eu também tenho outras provas, além das provas de documento de sentido estrito. Que é a inspeção judicial do juiz, você pode pedir isso no processo. Também posso usufruir da ata notorial. Também posso usufruir da perícia. Então, no contexto de provar a prova, provar a prova, eu vou utilizar aí duas provas do processo civil. As provas orais e as provas documentais. Provas orais, nós temos duas, testemunho e depoimento pessoal das partes, ou seja, do autor e do réu. E nas provas documentais, eu vou utilizar todas as espécies dessas provas, que nós temos aí a prova documental em sentido estrito, a prova de inspeção judicial, o juiz levanta a bunda da cadeira e vai lá olhar. A terceira hipótese seria a perícia. E a quarta e última, a novidade do CPC, que é realmente CPC, que eu falo Código de Processo Civil, o novo, que é aí realmente a situação da ata notorial lavrada por escritura pública por um tabelião, não é registrador que faz não, tá? Então, cuidado. Para fazer uma ação possessória, eu preciso provar a posse, hein? Se o meu cliente não tem a posse, o professor fala isso porque além de professor é advogado, atuante do direito imobiliário, se você não faz prova da posse, ó, já era, você vai perder essa ação. Você tem que provar, tá? Inclusive, tá lá. Tá escrito lá no Código Civil, né? Para usar a ação possessória, tem que fazer prova da posse com essas provas do processo civil. Cuidado com isso, hein? Nós temos um conceito novo que o professor gosta muito que é a posse alternada. Mas o que é a posse alternada? Posse alternada é aquela posse que eu não tenho já faz um tempo. Eu não frequento o local já faz um tempo. Mas eu frequento e faço prova que eu frequento pelo menos a cada seis meses, hein? Conceito muito inteligente. Nós temos diversos conceitos de posse e classificações. posse direta, posse indireta, posse velha, posse nova. Mas hoje, atualmente, começam a surgir conceitos novos. Isso é muito bom. É muito bom porque isso nos ajuda a realmente esclarecer diversas situações. E esse conceito novo que vem do direito italiano e também vem do direito do Rio Grande do Sul, a posse alternada é sensacional. Ou seja, eu tenho a posse alternada. O que é a posse alternada? Eu não moro no local, mas eu frequento o local. Cuidado também que muita gente fala bobagem em relação à posse, hein? Você pega, infelizmente, operadores jurídicos, advogados, que defendem isso. Está errado, hein? Você mora no local? Aí a pessoa fala, não, não moro. Então o senhor não tem a posse. Não é verdade, hein? Não existe isso. A posse, eu não preciso morar no local. Eu posso frequentar o local. Essa sala, o nosso estúdio da TV cresce, eu não moro aqui, mas eu venho uma vez por semana aqui para fazer o questão do direito. Se você tem a posse, de uma certa forma, eu tenho a posse. Em objeto de ação, eu posso usufruir. Talvez o interdito proibitório é uma realidade. A posse não é o ato físico. Isso está lá dentro, não. A posse é o cuidado. Você toma conta daquele terreno? Você toma conta daquela casa? Você tem um cachorro? Você leva ração para esse cachorro? Você troca o cadeado todo dia? Você vai lá para fechar, para abrir? Abre janela? Pronto, você tem a posse, sim. Existe um conceito de posse, que é posse alternada, mas o fato é que a jurisprudência classifica a posse como uso. E esse uso não precisa ser diário, né? É errado pensar assim, hein? Cuidado, ação de reintegração de posse, a gente vê cada absurdo que dá até medo, hein? O sujeito invade o imóvel e ele ingressa com uma ação possessória contra o dono, né? Então, olha, segue o raciocínio do professor, invadir esse imóvel aqui, ó. Aí eu entro com uma ação, você é dono que está nos assistindo, eu entro com uma ação contra você. Reintegração de posse. Um absurdo, hein? Absurdo, hein? Por que absurdo? Porque a ação de reintegração de posse, o conceito, é recuperar a posse. Como que eu vou recuperar a posse se eu mesmo invadir, eu sou invasor, eu vou recuperar a posse de mim mesmo, né? Eu vou recuperar a posse sendo que eu invadi, que posse que eu vou recuperar? Quem tem legitimidade para propor essa ação? Quem perdeu a posse, tá? Então a gente vê cada absurdo. Inclusive, toma liberdade aqui, em um caso prático do escritório, o cliente nos procurou, inclusive, eu não vou falar nome por ética, mas o cliente nos procurou e o que aconteceu? O advogado do invasor ingressou com uma ação de reintegração de posse. Não tem sentido, porque ele já tinha a posse. Qual que foi o resultado? Improcedência da ação. Tanto é que a orientação do professor foi nem se preocupar com a audiência, porque é uma ação perdida, não tem nexo, não tem lógica, né? Não tem nexo de causalidade. Então, infelizmente, é o que a gente vê por aí, né? Por isso você que assiste o Questão de Direito, faça isso, se qualifique, seja um bom profissional. A gente vê muito advogado, muito corretor, mas, infelizmente, a classe só quer ganhar dinheiro e não é assim, né? Tem que ser consequência, mas você tem que ser um bom profissional, tá? Então, não é a quantidade, é a qualidade, tá bom? Na sua vida. Desejo a você sorte, saúde, paz, amor e tudo de melhor dessa vida, tá bom? É o que eu mais desejo pra você. Parabéns por estar acompanhando o Questão de Direito. Isso faz você diferente pela vontade de vencer, né? Vontade de fazer a coisa certa, tá bom? Um grande abraço, sucesso. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau.